Fala, pessoal! Tudo bem? No vídeo de hoje quero trazer para vocês o que você deve fazer quando alguém faz uma pergunta técnica para você numa entrevista no mercado financeiro e você não sabe a resposta. Então, se isso já não aconteceu com você, com certeza vai acontecer. Então, é muito importante você saber lidar com isso da forma correta. Antes de começar aqui, o vídeo é bacana se você curte os conteúdos que a gente entrega no canal. Se inscreve no canal também, ativa as notificações e curta esse vídeo para a gente ter o incentivo correto de entregar um conteúdo profissional para vocês de maneira recorrente. Então, perguntas técnicas são super comuns no mercado financeiro, porque o cara que está contratando está muito interessado em saber, essa pessoa que eu vou trazer, minimamente já sabe alguma coisa e vai conseguir gerar valor aqui para a minha empresa. Então, é basicamente esse o racional. Por esse motivo, é super comum nos processos seletivos ter uma etapa específica que você... Não específica, pode ser uma etapa inicial, sei lá, prova de lógica, de inglês, seja lá do que for. Depois, na entrevista, os caras testam não só parte técnica misturada com trabalhar sob pressão. Pô, sei lá, sou um cliente aqui, estou brabo aqui com o meu investimento. E aí, liguei reclamando, o que você faria? Então, você tem que saber lidar com o negócio, digamos assim, um ambiente de pressão e, ao mesmo tempo, saber raciocinar a parte técnica. A coisa mais comum que tende a acontecer é você não fazer nem ideia o que você tem que fazer. Então, aqui eu acho que a gente pode dividir em duas situações específicas que podem acontecer em uma entrevista. A primeira situação é a pergunta é feita para você. Você tem alguma noção do que estão falando, mas você não sabe exatamente a pergunta. Acho que é um exemplo muito bom que eu posso trazer aqui, se alguém pergunta para você, o seguinte. Pô, vamos supor, alguém está me entrevistando. Pô, Ricardo, e aí, falando aqui um pouco de valuation, de modelagem, me mostra aí passo a passo, me descreve passo a passo como você faria para fazer o valuation de um banco. E aí, podem vir vários problemas para você. Pô, não sei fazer valuation de nada, não sei nem o que é valuation, mas seria uma outra situação. Mas vamos supor que, pô, eu minimamente sei que valuation é estimar o valor justo de um negócio. Cara, sei mais ou menos uma modelagem padrão, sei lá, pô, eu sei fazer um DCF, eu sei como funciona um DCF, o racional DCF. Pô, eu sei que tem o fluxo de caixa projetado, tem que trazer o valor presente. E aí, se eu somo tudo isso, eu tenho aí o valor justo de um negócio. Então, se eu sei mais ou menos isso, qual que é o melhor approach, tá? Que você pode replicar para qualquer tipo de pergunta que você sabe alguma coisa. A melhor coisa que você pode fazer é, primeiro, demonstrar um pouco que você tem algum conhecimento sobre aquele tópico. Então, um exemplo, vamos supor que eu tenho algum conhecimento sobre isso, mas eu não sei especificamente fazer um valuation de um banco, por exemplo, tá? Porque, enfim, tem algumas peculiaridades, tá? Então, um tipo de resposta que eu acho que é super bacana você dar nesse exemplo é o seguinte. Pô, assim, no que tange valuation, eu não saberia exatamente descrever para você, passo a passo, como fazer o valuation do banco. Eu sei que em modelagem é importante a gente considerar aspectos, enfim, de geração de caixa, que você tem que projetar, enfim, o fluxo de caixa projetado para trazer a valor presente para a gente estimar o valor justo de um negócio, tá? Só que eu sei que para bancos é um pouco diferente porque o modelo de negócio de bancos é um pouco diferente de modelos de negócios tradicionais quando a gente consegue diferenciar, sei lá, a parte operacional e a parte financeira, o que não acontece com os bancos, tá? Então, não saberia te responder aqui de maneira passo a passo como fazer um valuation de um banco, mas pode ter certeza que é a primeira coisa que eu vou investigar mais assim que eu sair dessa entrevista e eu vou mandar a resposta para você por e-mail, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Então, essa é uma resposta, eu acho que seria top se você não sabe como fazer isso. Obviamente, vão ter graus diferentes da profundidade da sua resposta, você poderia, se você não sabe nem, por exemplo, esse negócio de ter a parte operacional e a parte financeira, você poderia falar, cara, sei que valor é te estimar o valor justo de um negócio, sei que para bancos tem algumas peculiaridades, não sei te dizer, não sei te dar uma resposta aqui completa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair aqui dessa entrevista, eu vou investigar esse tópico, eu vou mandar um e-mail para você com a resposta. E essa segunda parte da resposta é muito importante, que é do mandar o e-mail, de mostrar que você vai atrás, porque assim, você não saber não tem problema, tá? O problema é você não saber e ficar assim, ah, tá, e aí? Entendeu? Então, a gente está, quem contrata está interessado em trazer pessoas que resolvem os problemas e se não sabe, vai atrás para aprender. Então, quando você, na segunda parte da resposta, sinaliza, cara, não sei, mas eu vou atrás, cara, então assim, isso já até é uma coisa positiva, talvez, chama mais atenção do que, talvez, se você sabe a resposta completa. É bacana, mas são coisas diferentes que estão sendo testadas, tá? Você pode ser um cara que talvez sabe, por exemplo, fazer o valor justo de um banco, mas se chega ali, ah, vamos fazer um valor justo aqui de uma seguradora e você não sabe, aí, pô, não sei. E aí nem sinaliza, pô, vou atrás, vou, enfim, ver como é que faz, vou dar a resposta, vou atrás, estou interessado. Então, essa é a segunda parte que eu acho que é super importante, não pode faltar na resposta, tá? Você fala que não sabe, mas você vai atrás para trazer a resposta, que é isso que o cara vai esperar de você, se você está lá na empresa, tá? Pô, o que vai acontecer, tá? Você está no trabalho, cai o negócio no seu colo, cara, não sei, não adianta ficar ali com o negócio no colo, ah, me ajuda, não sei, e aí esperar alguém cobrar você. Não, você olha, pô, preciso de ajuda, o que eu faço? Não sei fazer, deixa eu procurar Google, pergunta, sei lá, vai atrás, resolve. Então, justamente quem está contratando é interessado em trazer pessoas que resolvem, por exemplo, não ficam esperando a solução cair do céu, tá? Então, é importante você sinalizar isso, tá? Essa é a primeira situação que você sabe alguma coisa, mas não sabe de forma completa, e tem também ali a situação que você não faz nem ideia, o cara pode perguntar um negócio ali que você nunca ouviu falar alguma coisa nesse sentido, tá? Então, sei lá, vamos dar aqui um exemplo, vamos supor, pô, me explica aí qual que é o racional do indicador do PON, por exemplo, que é um indicador que você quebra o ROE em várias partes para entender a origem do ROE. Então, vamos supor que você não faz nem ideia do que é isso, se você não sabe, até tem um vídeo aqui no canal que explica sobre isso, então, de indicadores financeiros, está bem legal, se você quiser olhar. Os portugues não fazem nem ideia do que é isso, tá? Então, qual que é a melhor resposta da minha visão? É o seguinte, você sinalizar humildade para falar que não sabe e também juntar essa humildade com a parte do que você vai atrás para trazer a resposta para essa pessoa. Então, você pode dar a seguinte resposta, pô... Assim, sobre do PON, vou ser honesto com você, qualquer tipo de resposta que eu vá dar aqui para você, eu vou estar dando uma resposta que eu não tenho segurança de que está 100% correta, então, eu prefiro não te responder nada agora. A primeira coisa que eu vou sair, que eu vou fazer aqui, depois que eu sair da entrevista, vai ser estudar mais, investigar mais sobre o que é esse indicador aí do PON de forma completa e eu vou responder isso, vou trazer para você no e-mail, vou mandar um e-mail para você, eu vou te ligar, seja lá, ou se tiver alguma outra interação na próxima interação que a gente tiver, eu vou trazer aqui com certeza tudo que envolve do PON de maneira completa para você, porque é melhor eu fazer isso do que dar aqui uma resposta que talvez eu não tenha segurança e que eu não tenho certeza que está correta. Então, de novo, é importante você, quando for fazer isso, sinalizar que você está sendo humilde, eu realmente não sei aqui, mas eu vou ir atrás para descobrir. É diferente você falar de você dar um ar de indiferença, não sei, mas depois eu vejo, entendeu? É uma linha tênue, então é importante você passar essa imagem de humildade que realmente não sei, sei que é importante, vou ir atrás, vou trazer a resposta e daí é o mesmo racional da outra parte da resposta anterior que a gente trouxe, que é você sinalizar que você é a pessoa que vai atrás, vai resolver e não vai ficar por isso só. Então, eu acho que são as duas situações mais comuns, vai acontecer com você e não fica tranquilo que é algo comum, mas acho que você saber lidar dessas formas, tenho certeza que vai trazer um impacto bem positivo eventualmente quando isso acontecer em algum processo seletivo, que você estiver participando, beleza? Então, se curtiram o vídeo, não esquece de ativar as notificações, seguir o canal também, curtir esse vídeo que a gente vai ter o incentivo aqui para entregar, seguir entregando o conteúdo porrada para vocês de maneira recorrente também, sem nenhum custo, beleza? Tamo junto, um grande abraço, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!